Salve, rapaziada! Beleza? Então, quem tá falando aqui é o Leste. E hoje, rapaziada, tô trazendo aqui um videozinho, mano, de texturas default. Então deixa o like, deixa muito like aí, se inscreve no canal, rapaziada. Com o vídeo, fui! Tchau! 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 Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aí, quem não gostou, deixa o like também, e é isso, rapaziada. Valeu, falou e é nóis. Fui! Tchau!